Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro lá do blog Nitro Contos, também lá do nosso blog de RPG Nitro Dungeon. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a premissa de uma história e como é isso é importante para você criar uma história boa, ok? E também a relação entre a premissa e os personagens de uma história. Eu terminei de ler o Demon Wars, que é uma saga do Salvatore, o mesmo que escreveu vários romances de Forgotten Realms e o criador do Drist, que é um personagem muito querido na literatura de fantasia, de fantasia medieval. Então eu peguei esse livro, é uma saga que ele criou, um mundo próprio, um cenário próprio, que ele criou durante a década de 90. E é muito bem elogiado lá na Amazon, eu resolvi dar uma lida na Demon Wars saga. E eu estou gostando bastante, eu terminei a primeira trilogia, faltam mais uns 4 livros, uma segunda trilogia e um livro de transição. São 7 livros ao todo. E é uma saga bem tradicional de fantasia, pelo menos ela começa bem tradicional, tem um vilão, tem os heróis, mostra o crescimento dos heróis, o treinamento e tal. Depois ela começa a quebrar um pouco esses clichês básicos, essas estruturas básicas e começa a dar uma variada bem interessante. E eu recomendo, é muito legal, muito divertido. E qual que é o segredo do Salvatore, que é o tema desse Nitrovídeo de hoje, né? Que são esses vídeos que eu faço pra ajudar a gente a entender mais a literatura e também ajudar a gente a escrever, escrever melhor, né? Eu faço esses vídeos mais até pra mim também. Então qual que é o segredo do Salvatore? O segredo do Salvatore tá na premissa. Toda história boa, toda história que é efetiva, que você lê e gosta, de qualquer tipo de gênero, até mesmo filmes e quadrinhos e tudo, toda história boa tem uma premissa. Uma premissa que vai dar coesão pra história e que vai ser facilmente, vai fazer aquela história, seja ela num mundo totalmente alienígena, num mundo de fantasia, com vários detalhes completamente diferentes da nossa experiência, né? Bem escapista mesmo e tal, mas vai fazer aquela história mexer com o leitor e vai atrair o leitor, manter ele preso ali e investido emocionalmente na história. É a premissa. Então uma premissa boa cria uma história boa, né? No Dream of War Saga do Salvatore, ele, que é um escritor muito pró, ele coloca bem claro uma premissa. A premissa dele lá é, que é sobre os heróis, que é grandes atos de heroísmo demandam grandes sacrifícios. Essa seria a principal premissa. E esses sacrifícios geram grandes consequências. Essa seria a premissa. Então é assim, se você quiser levar além do normal e se transformar em um herói, isso vai exigir um grande sacrifício. Como você vê, uma premissa tem milhões de histórias que são feitas em torno de uma premissa. E que a sua narrativa, a sua história, ela vai provar essa premissa, né? Então a ideia da premissa é assim. A premissa é algo que contém uma característica de personagem, contém o conflito e contém a consequência desse conflito. Então, por exemplo, O Poderoso Chefão, que é uma grande trilogia de filmes sobre uma história de uma família mafiosa, ela tem uma premissa que é única nos três filmes, que é a lealdade à família. A lealdade a uma família mafiosa leva a uma vida de crime, né? Então ser leal à família faz com que os protagonistas, os personagens que estão envolvidos aqui, aquela lealdade absoluta à família, transforma eles em criminosos. Eles matam, vingam, tudo em nome daquela lealdade. A premissa é importante porque quando você tem uma premissa clara para a sua história, muitos autores começam a escrever uma história e às vezes não têm consciência, mas com o tempo terminam a história, a história fica boa, quando outra pessoa lê, ela vê, olha, essa sua premissa é essa, né? O legal de ter uma premissa clara e uma premissa boa e uma premissa, a premissa tem que ser específica à história que você está escrevendo, ela tem que ser bem específica. Premissas genéricas não são, por exemplo, a existência leva à morte, isso aí todo mundo sabe, o cara está vivo e pode morrer, mas, por exemplo, o amor, um amor verdadeiro, uma paixão absoluta leva à autodestruição. Então, esse é específico lá de uma história, né? Estou lembrando aqui do Lolita, do Nabokov, por exemplo. Então a premissa, ela faz isso, ela dá essa coesão. Por que ela é importante? Quando você tem uma premissa, você começa a ser seletivo, você sabe o que é que você vai colocar e o que é que você vai tirar da história. Isso é muito visível, principalmente quando você lê trabalhos mais amadores, ou de escritores que ainda estão muito verdinhos, que ainda não amadureceram a escrita. Quando eles começam a escrever e, como eles não têm uma premissa clara, vão colocando elementos nativos na história, outros dramas e conflitos que entram em contato e que entram em confronto entre si, e você tem a sensação que a história está toda grande, inchada, ela não está seca, ela não está essencial. Os grandes escritores, eles conseguem transformar a sua história em uma coisa essencial, colocando apenas elementos que vão reforçar e vão trabalhar a premissa da história. Um exemplo desse é o George Martin, que tem aquela narrativa enorme, aqueles milhões de personagens, vários personagens, várias narrativas no Game of Thrones, o jogo dos tronos, tem várias narrativas, mas tem uma premissa básica ali. A premissa da honra versus a praticidade. A honra, a tradição versus a sobrevivência. O preço de ser fiel aos seus princípios contra aqueles que são fiéis aos princípios de sobrevivência. Os princípios de manipulação e sobrevivência se afastando da moral. Então, todos esses temas, eles se repetem nas diversas histórias que vão se passando. Quando também tem um romance que tem várias pequenas histórias fechadas, cada uma das histórias pode ter uma premissa diferente. Mais uma história, uma premissa. Então é isso, é esse vídeo que eu queria trazer sobre isso. Então, quando você estiver escrevendo a sua história, pensa qual é o conflito principal dela, como é que o personagem está lidando com a premissa. A premissa também, ela mostra o desenvolvimento desse personagem. Então, por exemplo, uma premissa como A guerra brutaliza as pessoas. Essa premissa já dá indicações de um personagem. Você vai ter um personagem que ele tem muita humanidade no começo da história. Ele vai entrar em contato com a guerra. Vai começar a se brutalizar pelas próprias experiências da guerra. Vai ter um clímax, ou seja, um momento onde ele vai abandonar ou não a sua humanidade própria. E vai se deixar totalmente brutalizado. E depois, no final, a resolução disso, a transformação daquele personagem que no começo era muito humano numa pessoa totalmente brutalizada e desumana por causa das experiências que ela teve. Pode até ter no final uma redenção final ainda assim. E deixar a história até mais interessante para o leitor. E o importante da premissa é que, quando você trabalha conflitos e dramas humanos, a identificação com o leitor é direta. É na hora. Todo mundo já passou por vários tipos de dilemas. Escolher entre duas coisas boas. E mesmo sabendo que vai perder, vai ter uma perda depois dessa escolha. Ou ser colocado numa situação onde todas as escolhas que você vai fazer são horríveis. E aí, como é que, o que você vai decidir? Então, a premissa mantém esse contato com o leitor. O importante, quando está se escrevendo narrativas de fantasia, pelo que eu vi lá no Demon Wars, é o escritor não se deixar levar pela exoticidade do cenário. Pela magia. Você pode ir colocando esses detalhes em todos, mas nunca esquecendo de que o que vai atrair o leitor é o drama humano. É o drama da existência. É dramas que podem ser identificados que o leitor fala assim, nossa, ele não vai falar isso conscientemente, mas ele vai sentir que ele já passou por algo semelhante. Um truque básico é mexer com relacionamentos familiares. Todo mundo tem dramas familiares. Se você colocar, mesmo na sua história de ficção científica, ou fantasia mais louca possível, se você colocar dramas semelhantes aos dramas familiares que todo mundo tem, você com certeza pega o leitor. Ok? Então é isso aí. Muito obrigado pela atenção e visitem lá o Netro Contos. Um abraço. Até mais.